Fala galera, Felipe Masmanian do Footstados, ao lado de João Izzo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pra falar do grande jogo do ano no futebol brasileiro até agora. Flamengo e Grêmio se enfrentam pra decidir quem vai ser o representante do Brasil lá na final da Libertadores. A gente vai falar de alguns números bem impactantes do primeiro jogo, o jogo lá na Arena do Grêmio, e de algumas impressões que a gente tem pro segundo jogo, também a decisão no Maracanã. Antes disso, a gente pede pra você que gosta do nosso trabalho, sentar o dedo no like aí, importantíssimo pra gente ganhar cada vez mais representatividade aqui no YouTube. E pra você que não é inscrito também, inscreva-se no canal pra ajudar a gente a atingir nossa meta. Qual que é a nossa meta, Izzo? Nossa meta é chegar a 50 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, e tá crescendo muito, né? Tá crescendo bem. Ganhamos muitos inscritos nos últimos dias aí, tem que seguir nessa pegada, né? Vamos nessa. E mais pro final do vídeo também, a gente vai mostrar um levantamento de pênaltis. Tem boas chances do jogo pras penalidades, né? Tá completamente em aberto. Então a gente vai mostrar uma análise bem legal dos pênaltis dos times na temporada, e montar também a escalação, né? A minha escalação ideal entre Flamengo e Grêmio, e a sua também, a gente vai querer saber a de vocês. Mas bom, vamos lá, vamos começar a falar dos números do jogo de ida. Teve uma frase que você me falou de manhã, Izzo, que eu até pedi pra você guardar, qual que é? O Flamengo está quebrando paradigmas, e de fato está, e a gente vai mostrar aqui. Exatamente, números muito fortes. A gente começa pelos números do jogo de ida. Flamengo teve 58% de posse de bola na Arena do Grêmio, em uma semifinal, no jogo de ida. Uma marca muito rara. Ainda conseguiu concentrar 29% da sua posse lá no campo ofensivo, que é muito interessante. E conseguiu 46% dos seus desarmes no campo ofensivo também, no meio de campo pra frente. Então, time, são estatísticas que a gente tem visto, né? O estilo de jogo do time do Jorge Jesus, que se esperem bastante aqui nesses números. É, o Flamengo que tem uma marcação muito forte, né? As linhas bem altas, uma pressão pós-perda muito eficaz, né? A gente consegue ver que é um time que sufoca demais. E essa posse de bola, no geral, a gente vai ver um número agora impressionante, né, Mazanda? Um número muito difícil de se encontrar. A gente pegou aqui em todo o nosso sistema. Times que estavam na mesma situação do Flamengo. Um jogo de ida fora de casa, na semifinal da Libertadores. Números desde 2012 aqui, pra mostrar que essa posse de bola do Flamengo de 58% foi a maior. Entre todas elas, ao lado do Santa Fé, aqui em 2013, tá certo? Mas essas barras já mostram pra gente que é muito difícil um time conseguir ficar com mais posse de bola do que o adversário, né? É, jogo de ida é normal. Essa postura de se precaver um pouco, de aguardar atrás da linha da bola. A gente consegue ver que é uma tendência aqui. Tem esse caso aqui do Atlético Nacional, que é de 53%, um dos raros casos que passou de 50%. Mas também era um time que jogava com bastante posse. O São Paulo, que era o adversário à época, né? Aquele jogo de 2x0 no Morumbi, que o Borja até fez gol. Era um time que jogava de uma maneira mais reativa, né? O time do Balsa, né? O time do Balsa, perfeitamente. O Atlético Nacional era aquele time que encantava, era um time muito bonito de ser visto. Era um time que quebrava paradigmas também. Também, também. É um caso muito raro e o Flamengo consegue aumentar esse número ainda, 58%. Dá pra ver que só em três casos aqui, né? O Santa Fe, o Atlético Nacional e o Flamengo, os times conseguiram mais de 50% jogando fora de casa, né? Numa semifinal de Libertadores. E aí tem números bem abaixo. Aqui o Boca Juniors em 2016, 34%. Atlético Mineiro em 2013, 38%. O Corinthians contra o Santos em 2012, 39%. Vou mais uma e falar um negócio. Aquele time lindo de ver jogar, o Atlético Mineiro com o Ronaldinho. Ronaldinho, Bernard, Tardelli, Jô. Impressionante. Teve 38% na época que foi contra o New Old Boys. Dá uma dimensão, né? De como é realmente raro você conseguir ficar tanto tempo com a posse contra o adversário jogando fora de casa na Semi de Libertadores. Bom, a gente falou na tela anterior de desarmes. Essa questão da posse, da posse lá na frente e dos desarmes e os desarmes do campo ofensivo também. O recorte de agora é o mata-mata dessa Libertadores, Libertadores de 2019. A gente pegou os números dos quatro semifinalistas. Flamengo, River Plate, Grêmio e Boca Juniors. Começando a mostrar o número de desarmes no total. O que chama a atenção aqui é que o Flamengo é o que tem menor número, né, Issa? É, o Flamengo teve 82%, o River Plate 87%, o Grêmio depois também 86% e o Boca Juniors com 108%. Mas a diferença vem agora naqueles desarmes do campo ofensivo, né? Exato. Se a gente pega só os números de desarmes no campo ofensivo do meio campo pra frente, o Flamengo é o que mais tem entre esses quatro times. Foram 30 desarmes lá na frente contra 27 do River, 18 do Grêmio e 22 do Boca. E essa porcentagem gigantesca aqui de 37% de desarmes no seu ataque. Então realmente essa questão, o Flamengo pressiona lá na frente, é um desarme muito interessante de você fazer, porque você já recupera a posse de bola lá no campo ofensivo, né? Perto do gol do adversário. E acaba conseguindo criar muito mais chances. E aí saindo um pouco desse cenário de Libertadores, tem um número muito forte aí da última rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi encomenda do nosso querido PVC até. PVC que já fez programa com a gente lá no Fox Sports. Másico dos números. Banja muito, conhece demais o PVC. Ele percebeu que contra o Fluminense, o Flamengo fez 13 desarmes no campo ofensivo. E ele perguntou pra gente se esse número era normal de se ter, né? Um número muito alto, já dá pra saltar os olhos logo de cara. E ele perguntou se tinha algum outro registro nessa temporada. A gente foi atrás, fez uma pesquisa ferrenha aqui em todos os jogos da temporada. E um total de quantos jogos que tiveram esse número de 13 desarmes no ataque? Zero. Nenhum chegou perto, nem de 12. O máximo teve 11 em alguns jogos ali isolados, mas é um número surreal, o Flamengo conseguiu quebrar um paradigma nesse quesito. Mais uma vez, 13 desarmes no campo ofensivo, a maior marca do futebol brasileiro nessa temporada inteira, entre todos os campeonatos, todos os jogos. Um contraponto interessante é que os times no geral que tem muita posse não costumam ter muito desarme, como é o caso do Grêmio. Mas o Flamengo não. É um time que tem muita posse e tem muito desarme, consegue ser bastante combativo. Mas bom, falamos bastante de Flamengo já nessas questões dos números do jogo de ida. E se o Flamengo teve números muito positivos, acabou forçando o Grêmio a ter números muito negativos, muito distantes do que o time costuma apresentar na Libertadores. E para mostrar como realmente foi um jogo muito atípico do Grêmio, a gente fez um comparativo com todos os outros confrontos de mata-mata do Grêmio na Libertadores, jogando em casa. A gente vê logo nos passes trocados aqui contra o Flamengo, 271 passes só, uma marca realmente bem abaixo do que o Grêmio costuma fazer. A média nos outros jogos de Libertadores, 453. Então, um número 40% menor no jogo contra o Flamengo. E com esse número baixo de passes, o Grêmio teve pouca posse. Se a gente pega essa edição isolada da Libertadores, o Grêmio teve 42% de posse, o menor número registrado na Libertadores de 2019. E aumentou bastante ainda no segundo tempo, né? No primeiro tempo terminou com só 35% de posse, jogando na Arena do Grêmio. Muito atípico, né? Número realmente muito baixo, o Flamengo estava pressionando lá na frente. Se trocou poucos passes pelo chão, se forçou a fazer mais o lançamento, essa bola longa. Foram 40 lançamentos contra uma média de 28, número 43% maior. E o Grêmio não está habituado a fazer esse tipo de jogo, né? Lançar a bola o jogo inteiro não é do time do Renato Gaúcho. Não estava conseguindo construir, finalizou abaixo da média também, 10 contra 14, 30% menor esse número. E como não teve controle do jogo, como a gente já viu aqui, o time teve que desarmar muito mais, 50% acima da sua média, 25 contra 17. O time do Flamengo deu muito trabalho. Olhando por esses números, dá pra ver que o Grêmio teve muita dificuldade no jogo. Foram duas finalizações certas sofridas, mas ainda tem as três, né? Dos gols impedidos. Tudo bem, foram gols validados corretamente, mas tem essa questão de que tinha sofrido cinco finalizações, quatro teriam virado gol. É, três gols anulados pelo VAR, dois por impedimento, e outro foi por falta que o Gabigol cometeu no Kahneman. E a gente falando do Grêmio, que fez três finalizações certas, duas geraram grandes defesas, né? Defesas difíceis, milagres, do Diego Alves, e outra resultou no gol do PP. Então, um time que foi bem perigoso quando chegou, e o Flamengo tem que tomar cuidado. E se o Grêmio sofreu tanto contra o Flamengo, muito foi em função da ausência do principal pilar da equipe, e principalmente lá na parte defensiva, Pedro Jeromel, ele volta pra essa rodada, e com certeza é a grande experiência do time pra segurar o ataque flamenguista. A gente separou Pedro Jeromel na Libertadores desde 2017, esse casamento, Renato Gaúcho, Jeromel e Grêmio, né? Desde 2017 na Libertadores, com ele em campo, o Grêmio tem 70% de aproveitamento, com 20 vitórias em 30 jogos, 0,6 gols sofridos por jogo, muito baixa essa média, né? Realmente um número muito baixo, ainda mais que teve muito mata-mata, jogo de risco, né? Que o Jeromel teve que tomar cuidado. É o Senhor Libertadores, o Jeromito tá de volta, né? 14 jogos sem sofrer gols, 14 dos 30, né? Quase metade, 47%. E com ele em campo, o Grêmio sofre só 2,8 finalizações certas por jogo, número realmente bem baixo, 83 finalizações em 30 jogos. Então o Flamengo tava encontrando muita facilidade de criar lá, pelo setor esquerdo do ataque do Flamengo, pelo setor direito da defesa do Grêmio. Pra esse jogo vai voltar o Jeromel, o Rafael Galhardo jogou no primeiro jogo também, nesse jogo o Grêmio deve ir de Léo Moura, então deve reestruturar um pouco esse setor defensivo pelo lado direito, né? É, o Jeromel que é sempre imperial nesses duelos aéreos, é um cara realmente muito preciso, também é um cara que consegue fazer passes verticais, ajuda muito na saída de bola, né? Que o Grêmio acabou sentindo falta, muito em função de um cara que também não jogou, a gente vai ver agora, né, Mazman? Exatamente, Maicon, Maicon o capitão do Grêmio aí, o cara que inicia todas as jogadas, sempre tá na construção, a gente sabe muito desses números do Maicon, mas hoje a gente foi atrás pra fazer esse levantamento, e os números realmente surpreenderam a gente, né? Mostram como que ele é fundamental pra essa equipe, a engrenagem roda muito por causa do Maicon, né? Então vamos ver os números deles. Dá pra afirmar que o Maicon é o principal passador do Brasil no futebol de hoje, é o cara que tem as maiores médias, a gente separou os nove campeonatos que ele participou desde o começo de 2018, né, desde o começo da temporada passada, e ele liderou praticamente todos os campeonatos em média de passes. A gente começa vendo pelo Gaúcho aqui, com 79 passes por jogo, o primeiro do Grêmio, o primeiro do campeonato, na Copa do Brasil quase 80, enfim, números sempre muito próximos aí, de 70, 80, que é um número gigantesco, uma média muito alta, e quando ele não era o primeiro, o cara que era o primeiro era do Grêmio também, né? Era o Arthur, né? O Arthur que foi fundamental nesses anos aí de conquista do Grêmio, acabou sendo vendido pro Barcelona, mas o Maicon tá sempre ali, né? Conseguindo ter uma porcentagem muito alta dos passes, sempre beirando essa casa de 94, 95%. É bem alto. É um cara que, quando tá em campo, ajuda demais o Grêmio. Fazendo um recorte rapidinho aqui, a gente vê que desses nove campeonatos, em um, dois, três, quatro, cinco, seis, ele foi o primeiro do Grêmio, né? Cara, de nove, né? É, nos outros três foi o Arthur, e primeiro do campeonato ele foi em um, dois, três, quatro. Em quatro campeonatos desses nove, ele teve a maior média de passes do campeonato, considerando que nas outras três foi o Arthur, dá pra ver que realmente ele é muito importante nessa parte. É uma regularidade incrível, e um outro número que chama atenção também, quando o Grêmio jogou a Recopa frente ao Independente em 2018, né? É um jogo de final, dois jogos muito difíceis, ele teve uma média de 113 passes, foi isso, né? 111,5. É realmente surreal como ele consegue ter esse controle da bola e manter a posse, né? Mas se o Grêmio sentiu muito a falta de posse de bola no primeiro jogo, o Michael entrega, entrega isso muito forte. Dá uma calmada boa pra situação, né? Bom, como a gente já falou lá no começo do vídeo, agora a gente faz um levantamento sobre os pênaltis que cada equipe teve contra o seu goleiro. Se a partida for um a um, se repetir o placar da primeira partida, a decisão vai para os pênaltis e aí a gente quer ver quem vai levar melhor, Diego Alves ou Paulo Vítor. A gente tem esses números aqui, o Flamengo teve 23 pênaltis contra na temporada, isso incluindo disputa de pênaltis e pênaltis em tempo normal, 14 gols sofridos, 9 pênaltis desperdiçados pelos rivais, sendo que 6 foram defesas de goleiro, a grande maioria defendida pelo Diego Alves, que é um especialista em pênaltis, né? Realmente, desde sempre, né? Jogou no Campeonato Espanhol, né? Pegou pênalti de Messi, pegou de Cristiano Ronaldo. Dessas 6 defesas, 5 foram dele, teve uma do César e outras 3 que foram para fora e aí representa 39% das bolas que foram batidas no pênalti, na marca penal e não entraram. Então, o Flamengo está indo bem nessa questão também. Ou seja, os adversários tiveram 61% de conversão, é esse o número que está aqui. Falando de Greno, 16 pênaltis sofridos, 13 viraram gols dos adversários, 3 foram desperdiçados e 3 em defesas do Paulo Vítor, né? E todas elas num único jogo, foi no Grenal, né? que decidiu o Campeonato Gaúcho desse ano, pegou 3 pênaltis. Então, um peso muito grande, o cara foi fundamental, mas tirando isso, né? O Grêmio, todas as bolas que foram batidas, entraram, né? Pede um Maczinho agora, só de brincos. O que? Um Mac? Lá. Agora vai ser hora da gente escalar nossos times aí, dois times muito equilibrados, Flamengo e Grêmio, com estilos de jogo parecidos, times muito ofensivos. A gente vai tentar montar aqui a melhor seleção entre as duas equipes, mas antes disso, a gente pede para você não deixar de dar o seu like, se você ainda não deu, se ainda não se inscreveu no canal também, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos lá. Você começa? Eu começo, as regras são as seguintes, é para montar um time como se fosse para entrar em campo agora. É o meu 11 e o seu 11. É o seu 11 contra o meu 11, independentemente de números, de estatísticas. A gente fala de número o tempo inteiro, mas os números não são tudo, né? Longe disso. Para quem quiser saber como é essa escalação só baseada nos números, a gente vai soltar nas nossas outras redes sociais também, se você ainda não segue a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, vai estar o link na descrição aqui de todas elas, mas vamos lá falar, independentemente de número, fazer a melhor escalação. Na nossa opinião. Bom, meu time ideal teria Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, dupla de zaga, Jeromel e Walter Kahneman, na esquerda colocaria o Felipe Luiz, colocaria o William Arão e Gerson como volantes, e aí do meio para frente, Arrascaeta, Everton, Bruno Henrique e Gabigol. A gente não combinou, hein? Não, não combinou. Eu estou pensando até aqui. Se está igual. E técnico, você vai falar também? Puta, aí complica, hein? Não, fala aí. Eu vou falar o meu. Eu tenho a minha opinião. Eu vou de Renato Gaúcho por tudo que ele conquistou já nesses últimos anos. Jorge Jesus chegou muito bem aí nessa temporada, mas ainda precisa de títulos, né? De mais expressão para conseguir roubar essa vaga do Renato Portaluppi. Tá, então agora é a minha vez. Vamos lá. Diego Alves, Rafinha, Jeromel e Kahneman e aí na lateral esquerda é o Felipe Luiz. Por enquanto igual. Por enquanto igual. Primeiro volante, o William Arão, pela temporada incrível que ele está fazendo. Maicon, coloco o Maicon, que ele é o principal passador do Brasil, a gente colocou aqui. E aí agora na trinca, no meio campo, eu coloco o Everton Ribeiro, depois eu coloco Arrascaeta e Everton Cebolinha. E aí no ataque eu coloco ele. Gabi Gol e o meu técnico também é o Renato Gaúcho, compartilho da mesma opinião que o Masman. Tem que ficar mais tempo aqui o Jorge Jesus, conseguir mais títulos, mas realmente o Renato moldou essa equipe do Grêmio há muitos anos, que segue com uma mesma ideia de jogo, né? Bom, times muito parecidos, acho que igualmente muito fortes aí. E a gente quer saber de você, qual que é o seu melhor time aí, escalando Flamengo e Grêmio, todos os jogadores que tem disponível. Não precisa ser especificamente os caras que vão para essa partida, né? Pensando nos dois elencos, qual time é mais forte? Você preferiu qual time? O meu ou o do Iso? Fala o seu aí também que a gente quer saber. Essa foi a nossa análise de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado. Temos uma expectativa grande aí para esse jogaço, não vou perder de jeito nenhum. Grande jogo no Brasil na temporada até agora. E se você gostou da nossa análise, a gente pede do fundo do coração para dar o seu joinha aí se você ainda não deu. Se ainda não é inscrito no canal, também inscreva-se no canal e ative as notificações para fazer a gente chegar no sonhado 50 mil inscritos até o final do ano. Vamos que vamos, estamos com grandes esperanças e esse vídeo aqui tem que bombar, pessoal. Grande conteúdo que a gente fez para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, manda para todo mundo e a gente volta nos próximos dias com mais análises para vocês. Um abraço e até mais. Falou, pessoal!